E assim, eu não tô brincando, né? Tipo, o que você tá falando? Não, é real. Como é que eu descobri isso? Eu tenho uma árvore genealógica. Alguém pode falar com o meu pai e passar o site e a gente entra aqui ao vivo. E eu sabia que a família da minha avó portuguesa, minha avó paterna em Portugal, tinha ascendência meio nobre. A família dela era uma família rica lá de Lisboa. Só que aí quando meu pai entrou nesse site que ele vai coletando a sua árvore genealógica e botou minha avó, minha avó já tava até cadastrada no sistema por outra pessoa. E aí ela já abriu todo o leque que tinha nobreza. Eu lembro que seu pai pesou o meu também. É que eu não lembro quem era que dava. Tinha uns caras lá também. É? Tipo, Jesus. Mas você sabe que eu tenho 3% do povo de Jesus. É sério. Isso aqui é do Genera, do teste do Genera. Ah, é? É, eu tenho 3% de judeu. Ah, é? E tenho, acho que 1% de indígena, ou 3% de indígena. É um negócio assim, que os caras ficam me zoando, que eu falei isso em um vídeo. Sim. Ah, os caras mandaram, tu é descendente de índio, Renan. Eu não tenho, infelizmente, nada de indígena. Eu tenho. Menos de 1%, mas eu tenho também. Eu não tenho. Meu teste deu, tipo, 99% Europa. Mano, eu sou uma mistura. 1% de norte da África. Sabe o que nenhum de nós tem aqui? É muito raro. A gente não tem nada do, tipo assim, Japão, aquela região. Bom, o Kim tem. Só o Kim, né? Mas assim, ninguém tem nada aqui. É engraçado. Ah. É. Falando de índio, você sabe quem é descendente de índio aqui, né? Aqui não, né? O Marcelo Brigadeiro. O Marcelo Brigadeiro é... É índio, islâmico, preto. É, não. O Marcelo Brigadeiro, ele tem uma grande porcentagem de... Um cara botou, estão falando que esses testes são fake. Não são, cara. Não são mesmo. Não são mesmo. O meu teste é da Family 3DNA e ele... Basicamente, assim, o nível de acurácia tem... Por exemplo, um primo meu fez isolado. Lá na PQP. Sim. O site já avisou, ó, você tem um match genético enorme com ele. Esse cara não é... Isso não é azul. Sim, o meu tem também. Tem os match... É muito engraçado isso, né? Eu pus lá o meu, apareceram várias pessoas com match genético. E aí, é uma coisa... Assim, esses testes são bem legais. Bem legal. Ah, mas deve ter teste de picareta também, né? Ah, eu não sei, cara. Assim, o que eu fiz... Tem vários testes sérios. Os testes gringos são os mais sérios. Mas mesmo no Brasil, porque não é nenhuma grande tecnologia esses testes. Não, e vou te falar uma coisa. Eu tenho uma amiga, ela chama Renata... Se escreve Kineck, né? Mas se fala Renata Neck. E ela é irmã também de um cara que é do Einstein, que é Rafael Kineck. Que eles trabalham justamente com essa parte de genética pra fazer medicina esportiva, pra fazer previsão de doenças, até testes de personalidade. E ela que me indicou o laboratório. A gente fez por causa dela. Não sei se você lembra. Ela que mandou os kitzinhos, falou pode fazer, que é bom. Ela fez. Aí sai a análise dos caras, ela fez a análise pra mim. E é muito louco. Inclusive, quem quiser, pesquisa aí no Instagram. É K-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N-A-C-N- grupo, né? O Arthur, por exemplo, ele tem um aplogrupo indo-europeu, que é o R. É o R2, que o R2 ainda é curioso, porque o R2, ele é mais presente no leste europeu e o R2 é o que foi... Você vê que é assim, né? As minhas... As minhas preferências talvez estejam ligadas aos meus genes, eu não tenho culpa, eu sou escravo dos meus genes. Todos nós somos escravos dos nossos genes. O aplogrupo R é o mais comum no Brasil, sabia? É mesmo? É, e assim é muito louco, o aplogrupo indo-europeu... Mas por quê? Imagino eu, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver. Lógica, use lógica. Vamos lá, a coisa lógica é o seguinte, o leste europeu... Esquece o leste europeu, o R... Os indo-europeus vieram pra Península Ibérica, chegando na Península Ibérica, os portugueses vieram pra cá e dominaram tudo. Isso, então mesmo homens negros tem o R. Muitos. Por quê? Porque teve miscigenação, em geral, a miscigenação é uma matriz masculina. Sim. Fecundava, tal, e aí ficou o aplogrupo R. Então, o aplogrupo R é o mais comum no Brasil, vindo muito por causa dos portugueses, e depois imigração europeia. E é muito louco, porque esse é um aplogrupo específico de um determinado povo da estepe ali que vinha da Ucrânia até a Ásia Central. Perda, Mongólia ali? É, não chega até Mongólia, é pouco ano. Ele chega ali até o mar... Onde é o final do Cazaquistão? Isso, ali, no meio do Cazaquistão. E é presente o R na Índia, se tem presente no Irã, se tem presente na Europa toda. Estados Unidos, agora... Tem algumas coisas que não tem a ver com isso, mas... É, eu... Eu fiquei sabendo? Fiquei sabendo, não. Eu vi que esses... Essa região dos Tirs de Quistão, Asgers de Quistão, sabe o que a União Soviética fez na época? Pra eles não se tornarem países independentes, eles separaram os povos e colocaram núcleos de povos dentro de outros países pra eles nunca se rebelarem. E até hoje eles têm problemas com fronteiras. Então, por exemplo, você pega, sei lá, um... Eu não vou lembrar agora o nome, vai, mas, sei lá, um Kirgis-Quistão, ele tá aqui. Aí tem um pedaço do Kirgis-Quistão dentro do... Do Tajikistão. E tem um pedaço desse dentro do outro. E eles foram fazendo isso justamente pra eles nunca criarem uma identidade única de povos... É, você tem uma confusão grande lá. Uma confusão grande de propósito. Você olha os mapas ali deles regionais, é uma confusão. Agora você encontra coisas... O Tajikistão é um país que eu quero ir. Especificamente o Tajikistão. Cara, a gente precisa fazer essa viagem. É, porque a Ásia Central, isso é uma coisa muito louca. Ali foi uma das regiões mais importantes da história. E a gente acha só que são os países com os nomes engraçados que terminam com tão. Que é Tajikistão, Turcomenistão, Kirgistão, Cazaquistão, Afeganistão, É... Azerbajão. É, Azerbajão já é no Cáucaso. Mas esses países ali eram países de passagem desde... Muito antes da Rota da Seda, né? Desde Cavalo Cedomado, a Carruagem de Guerra, tudo surge muito dali. Ali virou um ponto de encontro entre indo-europeus, mongóis, turcos. E ali virou uma raça muito específica. O Tajikistão é interessante porque tem uma presença genética dos indo-arianos, no caso, muito grande ainda lá. E os testes... Aqueles vídeos que você estava mostrando de conexão de linguagem. Sim, elas derivam dali. Você fala, porra, não é possível. Lembra uma palavra? Você lembra de alguma? Você vai pegar Herios e Aria, que representa nobre. Herios, depois vira aristocracia, Aristos, Aria. Você pode pegar, por exemplo, um Deus que está presente. Fala muito pouco dele no Rig Veda, o Diaspita. Diaspita, que é Deus Pai. Para os gregos, é Zeus Pater. Para os romanos, Eus Pater. Júpiter. Então, o nome Deus Pai, ele é presente em várias dessas culturas ali. E ele tem, obviamente, uma origem comum. Mas não, assim, você pode pegar o nome para cavalo, ele é presente em todas as culturas. É um nome mais ou menos claro. Ah, tinha uma que você tinha, que é de carruagem. A da carruagem também era igualzinho. Assim, se você procurar no Google, você pode pegar, tem tabelas com tudo isso. Uma coisa muito louca é a proximidade que o lituano tem com o sânscrito antigo. O lituano é completamente diferente do... Como é que você fala? É porque é Estônia, Letônia e Lituânia. A Estônia não tem nada a ver. A Estônia é outra coisa. A Estônia é nórdica, não é? Não, a Estônia é um país de língua fina ou úgrica. ele é escandinavo. Ou ele é nórdico ou ele é escandinavo. Não, ele não é nenhum dos dois. Ele é alguma coisa que ele é diferente. Não, é fina ou úgrico. Eles são... Ah, é verdade, que tem a ver com a Finlândia. Isso. Porque a Finlândia... E a Hungria. A Finlândia, ela é um dos dois. Ou ela não é nórdica, ela é nórdica, mas ela não é escandinava. Olha só, ela é escandinava, em certa medida, ela pode ser colocada como um país do norte, ela está ali na Escandinávia, mas ela não é... Pera, porque a Finlândia não tem origem dos povos germânicos. Não, ela não é germânica. A Finlândia... Mas a Noruega e a Suécia tem. Sim, a Noruega e a Suécia, sim. Porque eles são indo-europeus. Os finlandeses, eles são um povo fino-úgrico, que era um outro povo que vivia ali nos Urais, e deles surgiram os húngaros, os estonianos e os finlandeses. É, então, eu lembrava disso. A Estônia... Eles são asiáticos. E a Finlândia tinha a ver, que não tem a ver com Noruega e Suécia. É outra coisa. E a Letônia e a Lituânia é outra coisa ainda. É, a Lituânia e a Letônia, assim como a Prústia, eles fazem parte de um grupo linguístico que são os bálticos. São línguas bálticas, que elas são diferentes das línguas eslávicas. Todo mundo acha que ela é leste europeu. Lituânia, Letônia e a Prústia, eles têm uma língua que tinha uma origem comum. Que é diferente dos eslavos. Agora, tanto os eslavos quanto os bálticos, eles têm uma língua, eles têm palavras muito parecidas com as dos povos arianos, que se tornaram os iranianos e os... que são os persas e os indianos. E faz sentido. Agora, os testes genéticos todos, eles foram basicamente recolhendo os genomas de corpos que estavam enterrados. E... Eu já dei aulas disso, mas isso é legal de ver. Os indo-europeus, eles entraram ali pela Europa Central, pela Alemanha, subiram, foram para o Báltico. Do Báltico, uma galera voltou para o leste, lá para o meio da Rússia. E aí, eles desceram. Quando eles desceram, eles foram para lá no Tajiquistão, nesse fim. Então, todos esses países juntam. Uma turma foi para o Irã, outra turma desceu para a Índia, e uma das turmas que estava descendo para a Índia se dividiu, voltou, foi a Paralá, no Oriente Médio, que viraram um povo que se chama Mitani. E aí, esse povo que se chama Mitani, eles eram criadores de cavalo, e ele... especialmente, domadores de cavalo e pilotos de carruagem, e eles deixaram, no Império Mitani, umas tabletas com escritos, vamos dizer, com nomes de deuses indianos, lá, e eles arrumavam guerra com os egípcios e com os hititas. Que é muito louco, né? É muito louco. Você vê, cara, que coisa. Na escola, eu odiava esse tipo de assunto. Eu odiava. Para mim, assim, só era um... Quer me matar a fazer estudar isso aí. Hoje, eu estou gostando, cara. Hoje, eu gosto muito, cara. E principalmente, depois que eu te conheci, que você trouxe esses assuntos de povos, tipo assim, eu lembro, eu lembro de ter aprendido na escola sobre os hititas, e esse nome já me dava calafrio. Puta, meu. Não, os hititas são sensacional. Que era um povo guerreiro. Guerreiro. Sensacional. Eu fui me interessar por ele, sei lá, em 2018, assim. Você vê, depois de adulto, eu com mais de 30 anos, pô, esse assunto é mó legal, cara. Cheguei atrasado. É, assim, a história é disparada, o assunto que pelo menos eu mais gosto. E a história antiga, ela tem tanta coisa. Essa história, essa pré-história, que basicamente conta essas expansões, esses povos, ela diz, porque assim, a gente precisa entender uma coisa, nós somos descendentes diretos dessa confusão toda. Sim. É dessa confusão. A confusão que teve dos povos invasores, pastorais, vindos ali da estepe, que encontrou esses povos fazendeiros e se misturaram, é a história, por exemplo, inteira da Europa, é uma boa parte da história, a história da Índia, a história da Pérsia, é, e, isso moldou as formas dessas sociedades se construírem, moldou a religião, moldou a, essa pré-história moldou a história. Sim. E a gente vive as consequências disso. Deixa eu te falar uma coisa, como estamos de audiência e like aí? Estamos com duas mil pessoas e mil likes. As pessoas gostaram, então dá like no vídeo aí, para a gente chegar, dá like na live para a gente chegar para mais pessoas, e eu vou falar uma coisa, eu, já falei para o Renan várias vezes, que o Renan tinha que lançar um curso inteiro só disso. E o Renan teve uma ideia em cima disso, que é o seguinte, em loco mostrar a parada. Sim. Eu acho que tinha que ser feito. Vocês se interessam por isso? O que vocês acham? Eu, eu só... Diga no comentário, jura que vocês se interessam por isso? Porra, que bom. Não, o que eu... Caramba, velho, que surpresa, ele gosta desses assuntos. O que seria legal entender assim, se você imaginar que é a história dessas expansões desses povos, vamos falar assim, a expansão desses povos do Aplogrupo R, eles foram espalhando pela Europa, isso já está comprovado, espalharam pela Ásia, desceram para a Índia, para a Pérsia. Qual foi a última grande expansão desses caras? Tenta pensar. Última grande expansão territorial. Península Ibérica, pensaria nisso, que é onde está mais longe. Não, não, pior que foi uma das primeiras, sabe, eles foram muito rápido para a Península Ibérica, mas a última, assim, mais recente, já na história, dos povos indo-europeus, está falando? A última grande, vai, peraí, peraí, não fala, deixa eu pensar aqui. A gente falou disso. Talvez... Os povos do Aplogrupo R, qual foi a última grande expansão deles? Nas Américas? Lógico. Se olhar, a aventura... Mas você está falando agora do maior mais moderno? O descobrimento, o descobrimento foi, se você pegar, o descobrimento foi a última grande dessas grandes aventuras. É assim, o descobrimento foi um choque de civilizações que não se encontravam há pelo menos algumas dezenas de séculos. Isso é, realmente, isso é considerado uma expansão, separado. Foi. E assim, uma expansão pré-histórica. Agora, pega o modelo da expansão dos indo-europeus, no caso, foi dos indo-iranianos e dos indo-iranianos na Índia. Eles entraram na Índia e aí eles eram muito diminutos populacionalmente. Eles se misturaram com a população local e impuseram a língua e a religião. Não foi o que aconteceu aqui? Foi basicamente o que aconteceu aqui? Sim. Inclusive, tem uma... Uma assimilação. Não, e existe agora uma resistência de indianos sobre essa história, né? Céu, os indianos não aceitam essa história. Eles odeiam essa história. que eu não aceitam